Olá pessoal, bom dia! Aqui o Tec Segurança do Trabalho, Leomar Aragão da Eletropar. Eu queria fazer alguns questionamentos operacionais, onde nós precisamos cumprir com alguns preceitos diante das nossas atividades dentro da NR10. Fica um ponto de interrogação para essa abordagem no dia de hoje e para a nossa reflexão. Você está fazendo o uso correto do seu cinto paraquetista? Você está fazendo o uso correto do seu talabaste que trava-quedas? A corda de linha de vida, nós estamos utilizando ela de forma correta, eliminando qualquer risco de queda? Nós precisamos fazer algumas reflexões, porque essas reflexões é o que não deixa a gente gerar aí algumas não conformidades. Essas não conformidades, elas não podem fazer parte da nossa rotina. Elas precisam ser eliminadas de qualquer forma, porque a não conformidade pode gerar aí um grave acidente. Nós podemos chegar aí num grave acidente, principalmente se o risco iminente estiver presente no nosso dia a dia. O rompimento de qualquer conjunto que possa ocasionar aí uma queda no momento das nossas atividades pode gerar um acidente fatal, pode gerar um acidente onde deixará aí sequelas. Por exemplo, o mosquetão, ele não está rosqueado, ou ele está aberto, ou sem envolvimento das alças de ancoragem, também ou com mais uma trava sem a condição de uso. Nós precisamos fazer essa reflexão no nosso dia a dia, porque a nossa atividade, normalmente, ela é muito rotineira e nós precisamos nos atentar a essas situações que fazem parte das nossas rotinas. Faz parte do nosso dia a dia e muitas das vezes nós cairemos aí numa zona de conforto que precisamos nos precaver em relação a essas situações. É por isso que antes de qualquer atividade, nós precisamos fazer aí a análise preliminar de risco. Nós precisamos fazer uma análise preliminar de risco de forma sistêmica, onde nós fazemos aí essa análise enxergando todos os riscos inerentes às nossas atividades, coerente às nossas atividades. Esses riscos, eles têm que ter um olhar 360 graus, a gente tem que olhar para frente, para o lado, para trás, a gente tem que olhar para todos os lados, a gente tem que olhar de forma individual e coletiva, aonde dentro desse conceito a gente vai eliminar aí alguns pontos críticos. Mas falando aí da questão individual, por exemplo, a correia de nylon danificada, você averigou, fez o checklist dessa correia de nylon, se ela está danificada ou não, para antes que você dependa dela com uma coragem, por exemplo, você não tenha risco de queda ou até mesmo de morte. A parte amarela da corda de linha de vida exposta, você fez o checklist na sua linha de vida, por mais que você tenha feito um trabalho anterior à atividade atual, ela pode ter tido aí algum dano na sua atividade anterior, por isso que precisamos fazer checklist em uma próxima atividade. Sempre lembrando que a análise preliminar de risco veio para isso, ele vem para nos atentar a esses procedimentos. A gente tem que olhar também o talabarte, como falei, o trava-quedas, em início do processo de rompimento, caso isso aconteça, nós precisamos eliminar esse risco, ou seja, nem executar a tarefa, ficar atento a essas situações para que possa haver a troca desse equipamento. Nós precisamos olhar as travas do peitoral, se estão danificadas ou não, ou utilizar o cinto, ou se fizermos aí a utilização desse cinto sem essas travas, com certeza, consequentemente, nós vamos ter um risco de queda muito grande, vai acontecer o acidente. Um mosquetão agarrado ou com uma das travas com defeito, imagina em qual situação o quão grande é o risco de queda em altura de 12 metros, 10 metros, depende da atividade ou de tipo de porte que você vai estar trabalhando. Depende do tipo de ação ou atitude que você vai ter diante de uma situação, de um cenário como esse. Nós precisamos fazer aí um checklist realmente dessas atividades. Nós precisamos utilizar nós despranonizados para ancorar a linha de vida, inventando nós, sendo que existe um padrão para esses nós. Nós precisamos nos atentar principalmente à linha de vida, ao trava-quedas, ao mosquetão, ao cinto paraquedista. Nós precisamos nos adequar a todo procedimento, a tudo aquilo que faz complemento a essa segurança, no trabalho em altura que é a NR35. Nós precisamos aí, de uma forma ou de outra, olhar e nos atentar, direcionado aí à ancoragem, por exemplo, adicional da linha de vida. Nós precisamos entender o procedimento disso tudo. Se caso preciso, a norma fala de 60 centímetros. Utilizar mosquetão não rosqueado é um risco iminente que você está assumindo. Isso gera, inclusive, uma não conformidade. Ela pode ser leve ou pode ser grave, depende da condicionante, depende da forma que isso vai ser avaliado. Nós precisamos nos atentar, utilizar, substituir. Uma segunda trava, segunda trava de quedas no alto da estrutura. Nós precisamos fazer uma análise preliminar de risco voltada a essas situações. Nada pode ser feito na sua atividade, principalmente quando você já estiver em cima, na hora que você está executando aí a sua tarefa. Precisamos nos atentar a essas situações. Precisamos olhar as fivelas do cinto, se estão mal ajustadas ou não. Isso pode ocasionar, inclusive, acidentes graves voltadas a essas situações. Nós precisamos olhar se o cinto está encaixado de forma adequada, se isso não vai gerar um estresse no seu corpo, nas suas partes íntimas. Se isso não vai gerar um problema futuro para você na hora de você precisar desse cinto, caso algo aconteça. Então, nós precisamos, é claro, olhar isso de uma forma muito tranquila. Nós precisamos usar o equipamento de forma muito segura. Nós precisamos usar tudo aquilo que faz complemento a essa nossa atividade, o aterramento. Ele está dentro dos padrões, o trifásico, o bifásico, a célula neutra. Todo ele está dentro de um padrão, ele está laudado. Você fez as expressões dele para ver se realmente ele está fazendo um papel de aterramento, para ver se não está passando tensão nesses aterramentos. Nós precisamos nos atentar a esses preceitos, a esse procedimento. Fica aí um recado, para você ficar muito atento a essas situações. Nós não podemos deixar de hipótese nenhuma de fazer uma instalação que não seja correta, de subsconjuntos de aterramento temporário, por exemplo, e que é necessário para as nossas atividades. Nós precisamos ficar atento a isso, porque senão, aquilo que imaginamos ser seguro, nós vamos gerar para nós ali um acidente. No que se trata, atenção, se for o caso, a linha viva, ou até mesmo questões de fenômenos naturais, relâmpagos, e tantos outros problemas que pode gerar aí. Então, nós precisamos ficar muito atento a todos os procedimentos coerentes à nossa área. Nós precisamos, na hora de subir um material, fazer isso de forma adequada, de forma segura, aonde o indivíduo que está fazendo esse instamento desse material, ele precisa ficar de forma segura, distanciado, não ficando debaixo desse equipamento ou peça que você está mandando para o seu eletricista. Fica muito atento a essas situações. Fica muito atento a todos os cenários, porque o acidente, basta um piscar de óleo para acontecer. Não esqueça de usar a sua jingular, não esqueça de usar o seu óculos, o seu capacete, não esqueça de usar a sua butina, a sua luva, não esqueça de fazer uso da máscara, não esqueça de cuidar da sua segurança. Sucesso para todos nós, que Deus abençoe e ilumine, que você seja protegido diante de um cenário e quando feito com segurança, é um cenário fantástico e maravilhoso para as nossas atividades diárias. Fica com Deus, tudo de bom!